Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Climicando. E hoje eu estou aqui para dar um recadinho rápido para vocês sobre um curso de atualização que vai acontecer no grupo Adoce de Guarulhos. Esse curso será ministrado por mim, Caetano Batista Neto, e o professor Cleiton Pitta. Vamos falar nesse curso sobre biópsia e sutura. Ou seja, nesse curso vamos abordar as indicações e contraindicações da biópsia, técnicas, conceitos e principais lesões que o cirurgião dentista clínico geral pode encontrar aí no seu dia a dia e saber o que fazer com elas. Nesse curso também falaremos sobre técnicas de sutura e as indicações de que fio que a gente pode utilizar para cada caso. É um curso teórico-prático, então vai ser embasado numa boa teoria e nós vamos depois partir para a prática para treinar a biópsia, treinar sutura e ele é aberto para graduandos aí que estão fazendo ainda curso de odontologia e também para profissionais que estiverem à disposição aí de aprender as técnicas e saber o que fazer com as principais lesões de boca. Ok? Então compartilhe esse vídeo, ele vai ocorrer no dia 21 de setembro agora, será num sábado das 8 da manhã às 6 da tarde. Portanto, é o dia inteiro de curso, terá certificado e compartilhe esse vídeo para quem você acha que tem interesse. Se inscreva, entre em contato na Adoce, a de Guarulhos, nós temos aqui a descrição aqui no link, é só você clicar e se inscrever no curso e não deixe para a última hora porque são vagas limitadas, ok? Então nós contamos com vocês lá, um abraço e até a próxima.